E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área. Bom pessoal, uma das armas mais esperadas do momento é a carabina de serviço ou a M16, que a Oxstar vai estar disponibilizando para você pegar na Harmonation logo que você consiga fazer um colecionável diário, que eu já vou mostrar para vocês aí. Tem alguns amigos que já conseguiram essa arma, por exemplo, meu amigo olha e chora. E muita gente também tem mandado mensagem para mim informando que conseguiu. Pessoal, mas antes de mostrar para vocês, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado. E eu peço para todo mundo, por favor compartilhe esse vídeo e comente. Como eu disse, algumas pessoas me mandaram mensagens, o Elps falando que conseguiu a arma. Outros amigos já tinham a arma, como o Olha e Chora. Também o meu amigo Kerson me mandou uma mensagem hoje falando que já tinha arma em uma conta dele. E outras pessoas comentaram, tanto num vídeo que já tinha conseguido base, um vídeo anterior que eu trouxe aqui. E também na live de ontem, falaram que fazendo da mesma forma conseguiram a arma. Nesse vídeo, eu vou mostrar duas formas para você tentar conseguir a sua arma, combinado? A primeira forma é indo no local do crime. São 10 localizações que eu vou mostrar para vocês aí no mapa. E nesses lugares que você vai, vai ter que ter uma cena do crime, um carro de polícia, vai ter que ter 5 colecionáveis, 5 coletáveis, 5 peças da arma que você vai ter que pegar. São locais aleatórios, tá? Então são 10 localizações que pode ser que apareça para você já a cena do crime. Assim como já apareceu para as outras pessoas que comentaram. Então não custa nada você dar um pulinho lá. Até porque o jogo anda muito bugado. E a Rockstar, mesmo não tendo liberado ainda, se algumas pessoas estão falando que estão conseguindo, quem sabe você vai ter essa mesma oportunidade também. Lembrando que assim que a Rockstar liberar para todo mundo, eu já aviso aqui no canal. E já já eu vou mostrar uma outra maneira que, pelo menos na outra maneira, você vai ter o contato com a arma. Essas são as 10 localizações que vocês estão vendo aí. 10 localizações de cena de crime. Lembrando, chegando lá, tem que ter um carro de polícia, um desenho no chão e um colecionável. Lembrando que nesses 10 lugares, pelo menos 5 deles, você precisa achar 5 partes da arma. Beleza? Se der certo para você, já avisa aqui nos comentários do vídeo. Se não der, também avisa. Combinado? É muito importante a sua participação. Bom, a outra maneira para você conseguir é ir em um serviço. Eu vou deixar o link desse serviço. Na realidade, eu vou deixar o link de dois serviços para você conseguir a M16. Aí você vai adicionar o serviço nos seus favoritos. Você tem que logar a sua conta lá no Social Club primeiro. Depois clicar em um dos links. E aí vai aparecer na tela para vocês adicionar aos favoritos. Depois você vai jogar. Convida um ou mais amigos com você para brincar, se divertir e ter o contato com essa arma, a carabina de serviço, chamada de M16 aqui no GT Online. Beleza, pessoal? Outra coisa muito importante que eu vou frisar novamente. A Rockstar está fazendo atualização no GT Online praticamente todos os dias. Atualização de segundo plano. E, normalmente, os colecionáveis diários ou os colecionáveis, como essa arma M16, a Rockstar não costuma avisar que colocou no jogo. É aleatório mesmo. Você tem que ir no local e, de repente, vai estar liberado ou não. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para vocês darem like no vídeo. Por favor, comenta, dá a sua opinião aí se você gostou, se você não gostou, se deu certo, se não deu certo. Sua opinião é muito importante para nós. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você pode estar ajudando eles também a conseguir a carabina de serviço. Fechou? E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva aí. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Vou ficando por aqui. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?